Como uma forma de incentivar o engajamento e criação de conteúdo na rede social, o Instagram lançou recentemente a conta de Criador de Conteúdo, ou Conta Creator. Essa modalidade de conta já fazia um certo tempo que estava em fase beta, mas agora ela começou a ser distribuída publicamente para todo mundo no Instagram. No vídeo de hoje eu vou te contar as principais novas funções que vêm com essa conta e se vale a pena ou não você migrar. O meu nome é Bila e eu trabalho com inovação empresarial e seja bem-vindo ao canal porque é aqui que eu te dou dicas infalíveis de você melhorar o seu engajamento e melhorar o seu resultado com a rede social. Já chega deixando o like aqui e se inscrevendo no canal porque isso ajuda muito a distribuir o vídeo para mais pessoas que precisam dele. Agora vamos para o vídeo. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que você pode migrar para a conta de Criador de Conteúdo e voltar para uma conta comercial ou voltar para uma conta de perfil pessoal a qualquer instante. Basta ir nas configurações do aplicativo e em Conta lá vai ter a opção de você migrar para cada uma delas. O processo de migração é bem simples, o próprio aplicativo vai te guiar nas etapas e vai te ensinar como configurar a conta. Então isso é bem simples, dá para fazer pelo próprio aplicativo do Instagram. Depois que você completar a migração da conta é a hora que vão começar a aparecer as funções novas lá no seu perfil. A primeira delas é a mudança nos insights. Lá na aba de informações, na aba lateral, onde você consegue ver seu engajamento, curtidas e tudo mais vai ter uma informação a mais. A partir de agora você tem um gráfico que mostra o crescimento do seu perfil com o ganho e a perda dos seguidores da última semana. Você vai conseguir ver exatamente quantos seguidores você ganhou e quantos seguidores você perdeu nos últimos 7 dias. Não é exatamente lá muito útil, mas para quem gosta de ter aquela média de crescimento pode servir para alguma coisa. A segunda função e que para mim é a mais útil é o direct agora segmentado. Isso significa que você agora pode segmentar as mensagens em caixas de entrada. Vai ter uma caixa geral e uma caixa principal. Nessa caixa geral vão me todas as mensagens que os seguidores te enviam. Todos os directs vão ficar lá elencados. A partir daí você pode migrar para a caixa de mensagens principal, que é onde você tem o maior controle. Você pode migrar as conversas de uma caixa para outra, colocar nas principais apenas aquelas que você realmente quer responder, os perfis com quem você mais mantém contato, os directs que você mais responde. Isso faz com que você tenha uma caixa de entrada muito mais organizada e essa é uma mão na roda. Eu acho que essa função poderia ir inclusive lá para a conta comercial e ajudar bastante. A terceira e última função é que agora você pode ocultar as informações de contato e a categoria do seu perfil. Quando você estiver configurando a migração da conta, assim como numa conta comercial, ele vai pedir qual é a categoria do seu perfil, que é onde você coloca normalmente criador de conteúdo, criador de vídeo, blogueiro, enfim. Agora você pode ocultar essa informação. Ou seja, quando o seguidor entrar no seu perfil, ele vai ter a aparência exatamente de um perfil pessoal comum. Não vai ter nenhuma opção de contato, não vai ter categoria de perfil, nem nada. Essa função é para essas pessoas que querem exatamente dar essa impressão de que estão usando um perfil pessoal. Mas na verdade, lá por trás, é um perfil de criador de conteúdo e você continua com todas as funções, as métricas e tudo mais. Por último, mas que ainda não foi implementado, o Instagram disse que a função Shop deve chegar logo logo às contas de criador de conteúdo. Isso significa que aquele botãozinho de comprar, a secolinha de compras que normalmente contas comerciais colocam para vender produtos, você também vai poder colocar lá na conta de criador de conteúdo. Em breve, segundo o Instagram. Inclusive, esse já é um fator para te fazer pensar. Se você vende produtos pelo Instagram e tem a função Shop ativada na sua conta comercial, talvez ainda não valha a pena ir para uma conta de criador de conteúdo porque você pode perder os produtos. Mas e você, já usa conta comercial? Pensa em migrar para uma conta de criador de conteúdo? Me conta aqui embaixo e deixa o like aqui nesse vídeo, além de se inscrever no canal porque ajuda bastante. Me segue no Instagram e todas as redes sociais estão aparecendo aqui embaixo porque tem dica todo dia nos Stories. Uma surra de conteúdo bom. Estou esperando você lá. Até a próxima. Tchau. Tchau.